No Brasil, 2024 também chegou com festa. Milhões de brasileiros se reuniram pelas ruas e avenidas do país para celebrar juntos o Ano Novo. No tradicional Réveillon da Paulista, uma multidão lotou a avenida mais famosa de São Paulo para comemorar o Ano Novo. No momento da virada, a dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó celebrou a chegada de 2024 com o público. E a primeira música do ano não poderia ser outra. Já em Santos, no litoral paulista, o Réveillon foi na praia do Gonzaga. Mas por causa da ameaça de chuvas, a prefeitura desativou quatro das dez balsas com fogos de artifício. Nada que atrapalhasse as comemorações. Foi bem legal, foi tranquilo, bem em família, bem em paz. A despedida a 2023 também teve homenagens à cantora Rita Lee, que morreu no ano passado. O filho dela se apresentou com a cantora Paula Lima e com a Orquestra Sinfônica da cidade. Adorei essa homenagem. Em Fortaleza, o público levou cadeiras e até ceia para a festa no aterro da praia de Iracema. O cantor Wesley Safadão animou a multidão na hora da virada. Saúde e dinheiro! Ainda no Nordeste, Salvador organizou um festival que durou quatro dias e contabilizou mais de 100 horas de festa. Maravilhoso como sempre. Sensacional isso aqui. Na capital baiana, quem comandou a contagem regressiva para o ano novo foi a cantora Ivete Sangalo. O Réveillon de Manaus teve programação especial para as crianças, proibidas de participar do evento depois das 10 horas da noite. Viemos passar a noite aqui, esse início de noite aqui, ver as programações e trazer a neném para brincar um pouquinho aí. Cerca de 15 mil pessoas participaram da festa no Largo de São Sebastião, no centro da capital amazonense. Um espetáculo que exaltou a cultura local, com a presença dos bois garantido e caprichoso. E a queima de fogos teve como cenário um cartão postal da cidade, o famoso Teatro Amazonas. O entusiasmo, sucesso, força de vontade, tudo de bom. Na capital federal, cerca de 20 mil pessoas se reuniram na esplanada dos ministérios. Bem-vindos, Feliz Carlos! No sul do país, o grupo Só para Contrariar animou a festa da virada em Florianópolis. Uma bailarina e um pianista se apresentaram suspensos no ar. Também teve show de drones. A capital catarinense ainda reservou um espaço para idosos, pessoas com deficiência e que fazem parte do espectro autista. E que tenhamos mais festas inclusivas, que é isso que nós precisamos, inclusão. Em Porto Alegre, a Orla do Guaíba reuniu uma multidão para a chegada do Ano Novo. A festa contou com atrações musicais e uma queima de fogos de oito minutos. O palco da festa de Réveillon em Belo Horizonte foi a Praça da Liberdade. No céu da capital mineira, drones formaram desenhos e anunciaram a contagem regressiva para 2024. No Rio de Janeiro, dois milhões de pessoas deram as boas-vindas ao Ano Novo na praia de Copacabana, na Zona Sul. O Réveillon, considerado o maior do país, teve shows de Luísa Sonza, Gloria Groove e Ludmilla. E uma queima de fogos de doze minutos, que pela primeira vez teve trilha sonora regida por uma orquestra sinfônica. E homenagem à cantora Rita Lee. Para alguns, a festa não terminou nem com o amanhecer do dia. De manhã, tinha gente acampada na praia. Já a Luciene não pensava em descanso. Ano Novo 2024 não para. Aproveitar é feriado. Não dá para fazer, é só beber uma e aproveitar. Os garis também precisaram de muita disposição para limpar toda a bagunça. Quase 500 toneladas de lixo foram recolhidas só na praia de Copacabana. Em toda a cidade, esse número foi quase o dobro, quase mil toneladas. Para garantir a segurança do público, que acompanhou a chegada do Ano Novo aqui em Copacabana, o policiamento foi reforçado no bairro. Foram cerca de 3 mil PMs atuando durante a festa. Uma medida que resultou na apreensão de 12 adolescentes e na prisão de dois homens. Um deles detido com o uso da tecnologia. Por meio de reconhecimento facial. E nesse misto de trabalho, festa e descanso, 2024 enfim estreou. Que esse recomeço ajude a varrer os problemas. E cada um possa aproveitar, a sua maneira, os novos dias. Desejo que todas as pessoas sejam felizes. Que esse ano seja um ano melhor do que todos os anos que já se passaram. Feliz ano novo. Feliz 2024. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.